E sejam muito bem-vindos ao Santiago Parque, o estádio do Basileia. Estão com o Pedro Souza e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo, que irá analisar ao pormenor todos os lances relevantes desta partida. Olá Pedro, são duas grandes equipas e se não há dúvida, será muito importante entrar bem no jogo. O público levanta-se para escutar o hino da UEFA Champions League. E aí seus alunhamentos iniciais. E aí seus alunhamentos em casa. Vamos então dar um bom tapé de saída. Tenta isolar o colega. Muda o flanco do jogo. Muda o flanco do jogo. Continua sem a oposição. Acaba com o lance de qualquer maneira. Bola fora, relançamento. Método rápido lá para a frente. Sega para a cara do golo. Ah, terceiro tiro. Vai! Para dentro da área. A defesa esteve bem neste lance. Procura alguém mais à frente. Não consegue fazer um passo a rasgar. Se não muito bem a chugada na cabeça. Mas não é o momento de executar a falta de qualidade. Sai cruzamento para a área. Fica a bola para trás da linha defensiva. Bola passada. Bola passada muito para a frente. Vai ser lançamento. Coloca a bola na direcção do ataque. Joga a rasteira para as costas das defesas. Muita raça neste lance. E sofre falta. Aquela bola parecia até na guiada. Foi por pouco. Ninguém contava com este remate. Estava muito longe da baliza. Mas quase que fazia gol. O perigo já rodava. Foi um bom corte. O árbitro indicou o fim do primeiro tempo. Bem, há um empate zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. E já se joga neste segundo tempo público. Algumas as equipas estão acomodadas de um encaixe tático pouco dinâmico. Também estragam novos argumentos do balneário. Bola em profundidade na ala. Bola em profundidade para o ataque. Isola o colega com este passe. Passa o empate de gol. Arma o arremate. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Foi por centímetros este fora de jogo. O guarda-redes dá um chutão na bola. Rato. Cai de gol no capítulo físico e ficou com a bola. E a bola vai para dentro. Logo junto ao lateral. Está com um espaço de fã e pode avançar pela bola. Passe de longa distância. E o Briga é do lado com esta intersecção. Grande passe. Será que vai? Procurou todo o rato. A bola no fundo das redes. Que golaço! E passam para a frente na segunda parte. Não deu o imposto ao guarda-redes. Não deu o imposto ao guarda-redes. Está desfeito o empate. Não deu o 1 a 0. Este 1 a 0 surge já um pouco tarde na partida. Assim dá muito tempo para jogar. Passo comprido. Muita raça neste lance. Sai um passo limpo. Sai um passo limpo. Engrudou tudo a bola. Mas o lance é limpo. Sobe sozinho com a bola. Bola muito perigosa. A entrada de carrinho perfeitamente limpa Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Mas que grande chance Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para arrematar Passe para trás para o guarda-redes Levanta a bola Cruzamento demasiado largo E Vila Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vitória Rath faz uma entrada à margem da lei Coloca na área com o cruzamento Tenta abrir uma brecha na defesa É um passo de rotura Oportunidade para marcar Vai para o golo Corta para longe O árbitro dá por terminada a partida Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa Que manteve a concentração durante os 90 minutos Mais do que a técnica ou da tática Foi uma vitória do caráter Tenta abrir uma brecha na defesa Obrigado.